Se meus joelhos não doressem mais Diante de um bom motivo Que me traga fé Que me traga fé Se por alguns segundos eu observar E só observar Aisque o anzol Aisque o anzol Aisque o anzol Aisque o anzol Ainda assim estarei pronto Pra comemorar Se eu me tornar Menosfamento e curioso Curioso O mar escuro é Trar ao medo Lado a lado Com os corais mais Coloridos Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Pescador de ilusões Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Pescador de ilusões Se eu ousar Catar Na superfície De qualquer manhã As palavras De um livro Sem final Sem final Um livro Sem final Sem final Sem final Final Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Pescador de ilusões Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Pescador de ilusões Pescador de ilusões Se eu ousar Catar Na superfície De qualquer manhã As palavras De um livro Sem final Sem final Sem final Sem final Final Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Pescador de ilusões Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Pescador de ilusões Valeu a pena, valeu a pena, pescador, pescador